Música Iniciamos o Sétimo Bom Café, o concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia Que tem o propósito de evidenciar os cafés de qualidade que são produzidos no nosso estado Promover, atrair investidores, elevar o nome do nosso estado Olá, meu nome é Juan, estou presidente da associação Caféron Que é a associação detentora da primeira indicação geográfica, denominação de origem do mundo Nações como essa, como o Com Café, é importante para poder ter a ligação entre o produtor, as indústrias e os consumidores finais E o Sebrae vem aqui auxiliando nessa parceria junto às cafeterias e os produtores Inclusive, nesse encontro, está saindo excelentes produtores que estão aprendendo a servir o próprio café Meu nome é Fernando Dias, eu sou gestor dos projetos de cafeicultura do Sebrae E essa é uma ação que está dentro de um dos nossos projetos Que ela tem o objetivo de trazer esses importantes atores da cadeia da cafeicultura Que são conhecidos a nível nacional para conhecer as nossas propriedades Onde a gente trabalha com sustentabilidade, promoção de acesso ao mercado Eu gostaria de agradecer ao Sebrae Rondônia pela oportunidade de conhecer o Robusta Amazônico Poder participar da feira com os produtores, o reconhecimento, a premiação Poder conduzir um time de baristas e produtores A gente está aqui em Rondônia conhecendo um pouquinho sobre os Robustas Amazônicos E para mim está sendo uma oportunidade incrível De conhecer mais sobre como funciona a colheita e toda a produção desse tipo de café E também está sendo muito legal a troca de experiências com o pessoal daqui Sobre torra, preparo, que para mim é tudo muito novo Sobre torra, preparo, que para mim é tudo muito bom Sobre torra, preparo, que para mim é tudo muito bom Sobre torra, preparo, que para mim é tudo muito bom Sobre torrinçado, preparo, que para mim é tudo muito bom